Ó, eu gostava dela, Mística. Tem uma notícia boa também, Alessão, é que os direitos das séries que a Netflix teve lá pro Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones e tal, tudo voltou pra Marvel. Então, se agora é Marvel... Tudo. Todos os personagens que tiveram na Netflix agora voltaram pra Marvel. Ou seja, se a Marvel quiser continuar essas séries, ou fazer do zero, mas agora fazer série Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, tá legalized. É, eu sou... Eu tinha visto só Jessica Jones e o Punisher. Os outros eu não tinha visto. Então, agora é tudo. Então, beleza. Agora volta tudo. Pra mim, podia voltar tudo, menos o Punho de Ferro. Pra mim, tinha que restartar tudo. Começa tudo de novo. Não, cara. Não, nós temos três excelentes. Nós temos o Demolidor, o Punisher e a Jessica Jones. Esses três são excelentes. É, o Punisher, o ator é excelente, Jessica Jones maravilhosa, o Daredevil tá muito bom. Mas, assim, um reboot da história mesmo. Porque a qualidade que a gente tem hoje nas séries da Marvel não dá pra comparar com o que eram essas sériezinhas que estão na Netflix. Então, é isso que eu quero que faça. Tipo, vamos começar de novo impondo essa qualidade. Não, Alê. Tá? As séries da Marvel desses personagens estão iguais às séries da DC. Flashzinho e tal. Tá nesse nívelzinho. Mais barato, tá? É. Eu acho mais low budget. Bem mais low budget. Caramba, cara. A série do Demolidor é muito boa. Vocês estão esquecendo como foi boa, cara. Você não tá entendendo nem o que eu tô falando. Qualidade. A gente tem... Assiste WandaVision. É um filme. Tô vendo o filme da Marvel. Aberturinha. Flam, 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 flam. Porra, arrepia. Só de cantar aqui, ó. Deixa o Daredevil aí. Ah, eu sou o Daredevil. Aí vem lá o gordinho, amiguinho dele, advogado, ruim pra caralho. Oi, vamos salvar os meninos. Não é ruim pra caralho. Não, cara. Não fala isso. A série foi boa pra caralho. Radinho do Fog. Muito bom. Muito tosse. O Fog é um Fog mesmo. Puta cara embaçada do caralho. Eita. Segue o jogo. Vamos lá. Quarteto Fantástico acabou.